Bem-vindos ao B de Barbárie, hoje eu vou falar com vocês sobre uma distopia brasileira e bem próxima. Muitos de vocês devem ter visto o meu vídeo do mês passado, em que eu tentava o meu primeiro audiobook na plataforma Youbook. Eu ouvi o audiobook da Giovanna Madaloso e rapidamente procurei outros títulos nacionais que pudessem ser narrados pelos autores para eu poder escutar. E o segundo audiobook que eu li então foi A Morte e o Meteoro, de Joca Rainer Steron, narrado pelo autor, publicado na versão impressa pela editora Todavia. Queria começar esse vídeo falando um pouquinho sobre a experiência do audiobook desse livro em específico. O Joca Rainer Steron tem uma voz bastante marcante, ele lê muito bem o seu texto, é possível acompanhar, mas ele é um texto complexo. Quando eu terminei de ouvir o audiobook, inclusive, eu falei com amigos meus que tinham edição física para dar uma olhada e são sentenças mais longas, parágrafos mais longos. O livro tem, se não me engano, 113 páginas e ele é dividido em 4 capítulos só. Então, os capítulos do audiobook são extensos e as próprias construções de frases são extensas. O que eu quero dizer com isso? Que é um audiobook que me exigiu mais atenção. Enquanto o audiobook anterior da Giovanna eu consegui ouvir fazendo algumas coisas, como cozinhando, como organizando pacotes para os correios, esse eu precisei estar 100% concentrada. Então, eu sentei, deitei e fiquei ouvindo tranquilamente, prestando atenção. Mas isso também se deve ao fato de que o livro do Joca traz muitas informações em um curto período de tempo. Eu sou muito fã de autores que têm esse poder de síntese. Eu acho impressionante. E talvez esse seja um dos elementos que tenha me feito gostar tanto desse livro. Bom, eu sabia que a proposta de A Morte e o Meteoro era fazer uma distopia que envolvia indígenas no Brasil. Mas eu não sabia muito mais do que isso. Logo que eu terminei a leitura de A Queda do Céu, de Davi Kopenawa e Bruce Albert, a resenha vai sair no dia 18 aqui no canal, me deu vontade de ouvir esse audiobook, de conhecer essa história. E eu fiquei muito surpresa com a quantidade de informações e referências que eu encontrei na obra do Terron. Bom, eu acredito que ele tenha lido muitas obras. Tem uma entrevista dele no canal Seleção Literária, que eu vou deixar linkada aqui embaixo, em que ele fala um pouco sobre o contato dele com essas tribos indígenas, como esse é um tema que já permeou algumas obras antigas dele. Esse foi o primeiro livro dele, mas eu pretendo com certeza dar uma olhada nesses outros títulos, principalmente nesses que ele menciona nessa entrevista. Eu acredito que ele também tenha feito muitas leituras a respeito, porque nessa proximidade só que eu tive entre esses dois livros, já me foi perceptível o quanto ele conseguiu absorver e tanto usar diretamente algumas dessas referências, como em outros momentos recriá-las de uma forma muito mais interessante. Essa tribo que ele apresenta pra gente, que é fictícia, os Kajapukugi, eles estão situados ali na Amazônia, próximos à Venezuela, que é onde os Yanomamis estão também. Então eu fiquei à espera de uma referência mais direta e isso aconteceu. Em alguns momentos ele cita algumas das tribos que a gente conhece. Elas só não são a tribo principal que vai conduzir essa história. E o que a gente tem aqui? A gente tem um antropólogo mexicano e um antropólogo brasileiro. Eles vão fazer um diálogo entre si porque essa tribo dos Kajapukugi estão em seu fim. Existem 50 deles apenas e entre eles não há crianças e não há mulheres. Ou seja, quando aquelas pessoas se forem, foi o fim de uma linhagem. Isso é muito triste porque recentemente no Brasil a gente passou por isso. A gente viu o último indígena de uma etnia morrer e essa cultura se perder pra sempre. Então eu acho que nesses tempos em que a gente está vendo mais o ataque aos povos indígenas, a gente está vendo mais os gismandos do Ministério da Ecologia... Da Ecologia. E a gente está vendo mais os gismandos do Ministro do Meio Ambiente, a gente entende a importância de ter também esse ambiente distópico que consiga colocar a lupa sobre os nossos povos originários. E por que esses antropólogos estão em contato? Porque esses 50 indígenas da tribo precisam de um asilo político e eles vão tentar fazer esse movimento de asilo. Então é bastante interessante porque a gente tem essa alternância de narradores. A princípio a gente acompanha o antropólogo mexicano, mas em alguns momentos o brasileiro precisa contar uma história pregressa de como ele chegou até ali, como ele veio a ser essa referência e aí a voz passa pra dele. É bem interessante porque a gente percebe que esse livro se situa num Brasil muito próximo, num Brasil que quase poderia ser agora, o que nos deixa mais alarmados. O que a gente percebe de diferença talvez seja um pouco a relação com a tecnologia. Aqui nós vamos falar não só dos povos indígenas, mas também, por exemplo, de viagens espaciais que, posso estar errada, ainda não são tão comuns, no âmbito em que são colocadas ali no nosso dia a dia. Eu acho muito importante que apesar de ter toda essa questão coletiva na história, o Jó Catraga pra gente nesse narrador, que é o antropólogo mexicano, e que, se eu não me engano, nunca diz seu nome, que ele tem uma história própria também. Ele é órfão, assim como essa tribo. Ele não sabe o que vai ser da sua linhagem, a gente não sabe se ele tem parentes, se ele tem filhos. E ele também passa por um processo de elaboração familiar, parental, enquanto tenta auxiliar esses indígenas. E é possível fazer elaborações aqui, não só sobre as responsabilidades e as verdadeiras intenções das instituições, mas também dos indivíduos. Por que eles ajudam? O que é que nos aproxima dessas causas que a gente quer apoiar? E algumas aproximações, ainda que sejam inspiradas por uma questão individual, elas continuam sendo muito válidas, outras não. Outras são bastante destrutivas. E a gente tem um pouco disso aqui, esses dois lados, nesses antropólogos. E é muito incrível como a história se desenrola. A gente tem diversas teorias sendo colocadas aqui. Ele fala de Nietzsche, ele fala de enilismo, de anarquia. Então é muito interessante esse poder de síntese, porque o livro não fica amassante. Não é aquela coisa de name dropping, né? Ficar jogando nomes e tudo mais. Ele realmente absorve essas teorias e incorpora na sua obra. Então, por exemplo, existe um momento em que a gente descobre que essa tribo faz o consumo de besouros. É explicado como esses besouros são consumidos. E isso porque na tribo deles, eles compreendem que eles precisam ir para outros céus, né? Nós estaríamos no segundo e eles estariam indo para o terceiro. Mas que não é desejável ir para o próximo céu com uma pessoa mais velha e que já tem o seu corpo debilitado, por exemplo. Então eles passam por um processo de suicídio por entender que esse corpo precisa ir jovem para a próxima etapa de vivência, sabe? E é muito interessante porque esse tipo de crença consegue desdobrar diversos tipos de pensamento sobre a frintude da vida, sobre como a gente se relaciona com o nosso sagrado e como isso é recebido pelos de fora, porque a gente tem sempre esse olhar de fora. Eu gosto muito desse narrador, que é o narrador estrangeiro e que olha para essas comunidades com os olhos que nós olhamos. Também é possível dizer que o Terron tem uma grande mão para virada de mesa. E isso porque, mais de uma vez, vieram elementos no enredo que eu não esperava. Eu me surpreendi, só que eles foram muito bem construídos. Não é aquela virada de mesa do nada, só para mudar a história, porque o caminho que foi escolhido pelo autor não foi bem pavimentado. Muito pelo contrário, foi tão bem pavimentado que a virada de mesa é orgânica e eu acho muito difícil, na maior parte delas, que você tenha previsto o que estava por acontecer ali. A gente é pego de surpresa o tempo todo por essa narrativa, até porque a gente está sobre os olhos desse antropólogo estrangeiro. A gente vai seguir os sentimentos dele, o que ele pensa, como ele recebe as pessoas. E ainda assim, ainda que eu ache que ele seja uma pessoa bastante aberta a conhecer o outro, ele também é um narrador irônico. Ele reproduz falas muito interessantes, em que a gente fica sabendo o que outras pessoas pensam, e ele não é um narrador com pudores de reproduzir esse tipo de coisa, mas ele também faz algumas brincadeiras que me divertiram bastante. Então, por exemplo, tem uma hora que ele tem que lidar com dois policiais, que são carecas e que não se apresentam direito pra ele, e ele chama de Hernandes e Fernandes, uma coisa assim. E assim, é dotado de um senso de humor, que em contraste com a melancolia desse protagonista, que está recentemente órfão dos pais, que está lidando com uma situação bastante delicada do fim, né, dessa comunidade, e essa mescla de melancolia e ironia, ela trabalha muito bem no texto, porque a gente consegue fazer um revezamento desses sentimentos na narrativa, e se sentir muito bem ambientado. Eu gostei bastante da escrita do autor, quero mesmo conhecer outros livros dele, mas eu também acho que esse enrede em específico, o fato de estar tratando de distopias, que é um gênero que eu tenho lido muito nos últimos tempos, deu uma contribuída também pra eu gostar desse livro, o fato de falar sobre a questão indígena, que é algo que me tocou muito recentemente, e eu acho que é uma ferida que eu dei uma cutucada com esse livro, mais uma vez, e talvez por isso eu acho um livro tão necessário de ser lido, não no sentido de que todo mundo deve ler, mas que entender essa questão do genocídio indígena, como um genocídio, como uma distopia do presente, eu acho que isso é importantíssimo, sabe, pra nossa formação como cidadãos. Tudo isso juntando com o fator de que eu tô super deslumbrada pelos audiobooks, então, acho que foi uma mescla de fatores que convergiram pra que eu gostasse desse livro, e eu recomendo demais pra vocês, de verdade, é um livro de 120 páginas, 115 páginas, por aí, e eu acredito que dê pra ler ele num dia, eu li em três, né, eu vi em três, porque tava ouvindo o audiobook, foi uma experiência muito bacana, muito bacana mesmo, e também é interessante que a gente valorize as nossas distopias nacionais, principalmente quando elas deslocam a gente do centro aqui, do eixo Rio-São Paulo, né, quando nos leva a pensar em outros povos que passaram por crises muito antes da gente se aperceber que era uma crise. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostaram, se inscrevam no canal, clicando na bolinha com o meu rosto, que vai aparecer aqui na tela, também dê uma olhadinha nos outros vídeos que vão estar aqui no canal, não se esqueçam de avaliar o vídeo, isso ajuda muito na divulgação do canal, um beijo e até a próxima!